Olá, iniciamos mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. E hoje nós vamos falar sobre o programa vestibular da Unicamp, que esse programa vai completar 30 anos este ano, que a Unicamp criou esse vestibular dela, que se diferenciava dos vestibulares tanto da USP como da UNESP há 30 anos atrás, colocando a redação como um fator de diferencial para entrar na universidade. Então, a ideia, quando foi criado esse vestibular, a primeira fase só entrava para a fase segunda quem passasse no vestibular. Esse foi o princípio inovador que foi criado ainda na gestão do professor Paulo Renato Costa Souza, há 30 anos atrás. Para falar sobre o programa de hoje, eu convidei o coordenador, o coordenador executivo e o coordenador de pesquisa da Comissão Permanente do Vestibular, os professores Edmundo Capelas e o professor Jaime Vaz, lembrando que os dois também são professores do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, o IMEC. Eu sou Marcos Início Sousores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, eu queria fazer uma, lançar uma pergunta para vocês dois, que é o seguinte, queria, e é uma forma de notícia sair no começo do ano, que neste ano em curso que nós estamos em 2016, um total de praticamente 52%, o indicador é 51,9% dos alunos aprovados na primeira fase da chamada do vestibular à Unicamp, para escolher um dos 70 cursos de graduação que a universidade mantém, todos esses 52% cursaram o ensino médio em escolas públicas. Desse total de aprovados, desses 52%, são 43% são autodeclarados pretos partos indígenas. Faça esse inúmero e não podemos dizer que a Unicamp completa as cotas previstas como na política do governo estadual. Primeiro eu vou pedir para o Edmundo. Ok, obrigado pelo convite e eu gostaria de excluir o nome cotas, porque a Universidade Estadual de Campinas não tem cotas e nós temos um programa que chama o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social e que tinha uma previsão para o ano de 2017, providenciar 50% das vagas para estudantes advindos de escolas públicas e destes, 35% em cima destes das escolas públicas, os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Bom, nós tivemos aí neste ano de 2016, 51,9%, quase 52% dos estudantes advindos de escola pública na primeira chamada. Os matriculados, o número caiu um pouquinho, mas o que a gente pode afirmar é que a Universidade disponibilizou um número de vagas, como disse o nosso reitor, com um ano de antecedência para cumprir a meta dos 50%. Jaime, como é que você vê esse vestibular da Unicamp este ano? Eu acho que foi um grande sucesso, principalmente com o que aconteceu em função da mudança da questão da bonificação. Acho importante a gente lembrar que isso... Isso, eu queria, só para complementar, como eu falei, as cotas, porque a discussão sempre é cotas, e nós temos um programa diferente que não é cotas, é a bonificação. Eu queria que você explicasse a diferença do vestibular da Unicamp, porque hoje no Brasil só se discute cotas, e nós temos esse programa afirmativo que é bonificação. Perfeito. Em 2004, o Conselheiro Universitário aprovou a criação desse programa, o PAES, Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, e um dos aspectos desse programa era dar uma bonificação, uma pontuação adicional aos candidatos que estivessem vindo de escola pública. E também uma bonificação adicional para aqueles que estivessem autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Essa bonificação era dada apenas na segunda fase, ao final da segunda fase. Era dada ao final da segunda fase. É, ao final. Então você tinha a primeira fase, ele tinha que passar a primeira fase sem nenhuma bonificação, e aí ao final da segunda fase era acrescentado esse ponto na nota final do candidato. Essa bonificação passou por uma mudança, se eu não me engano, em 2013, ela foi dobrada. Mas os estudos nossos que a gente realiza constantemente na Converse, tinham mostrado, porque a gente tinha também, já estava estabelecida, a meta de 50% de escola pública. E os nossos estudos contínuos mostravam que você aumentar a bonificação na nota final do candidato, ela chegava a um efeito, digamos assim, de saturação. Você tinha um tanto, você tendo dobrado como a gente tinha feito, a bonificação aumentava em muito o número de candidatos de escola pública aprovados. Só que para atingir essa meta de 50%, essa bonificação ao final da segunda fase não era suficiente. Na verdade, você teria que ficar aumentando muito. Por mais que você aumentasse, o efeito final ia diminuindo. Era diminuindo. Então, no primeiro instante, se você fazia ou dobrava, teve um efeito grande, mas depois se você dobrasse de novo, o efeito era muito... O efeito era mínimo. Era muito menor. Certo. Então, isso aí, levamos à conclusão o seguinte, que quando você está dando uma bonificação na nota final, na verdade, você está dando em todas as provas individualmente. Perfeito. Porque a nota final é uma composição de todas que você fez. Da soma de todas que você fez. É, inclusive cada um com o seu peso. Mas, inclusive, da primeira fase. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que ele ganhava uma bonificação na primeira fase, mas ela só era chancelada... Se ele passasse. Se ele chegasse no final. Então, nós percebemos que não dava só para ficar aumentando a nota final para chegar nesse 50%. E a alternativa que a gente estudou foi colocar também uma bonificação na primeira fase. O problema foi acertar qual seria... O peso. É. Qual seria a bonificação na primeira fase, a bonificação nas provas da segunda fase, que desse o objetivo... A possibilidade para esse menino, o mundo da escola pública... Cumpriu 50%. Cumpriu 50%. Engenharia reversa. É. Então, fazer a engenharia, digamos assim, é reversa. Qual a bonificação que a gente conseguiria, assim, atingir esse objetivo? Claro que ninguém tem bola de cristal. São todas simulações que a gente faz. A gente estava esperando chegar em torno dos 50%, mais ou menos uma pequena variação. Acho que a gente conseguiu... Tivemos uma certa... Acho que as simulações foram bem feitas. Conseguimos chegar, então, a 51,9%. Eu só queria entender, se a gente me ligasse... Por que não adiantava você aumentar a bonificação que não dava resultado nessa segunda fase? Bom, por uma razão simples. É o que a turma costuma chamar de barreira. O estudante da escola pública, ele teria que, entre aspas, ultrapassar para ir para a segunda fase e ser bonificado. Então, como o estudante, em particular a escola do ensino médio, é fraca... Na escola pública... Na escola pública, sim, estamos falando na escola pública. Para ele superar essa barreira, era difícil. Então, depois dos estudos, em particular coordenados pelo professor Jaime, o número que nós chegamos foi o número de 52. Quando nós fomos discutir com o reitor e o pró-reitor de graduação, o número era 52 e deu 51,9. Então, eles fizeram um serviço. Com as bonificações que vocês davam, quer dizer, o número que você chegou, que era possível, era chegar em 52. A bonificação foi feita em todo o estudo estatístico, chegou no número de 52, se nós aumentássemos de 60 para 90. Pontos. E de 80 para 120. Que eram... Então, explica um pouco para o telespectador, para ele entender. Quer dizer, os dois concorrentes, o menino, os que entram pela escola pública e os que não entram pela escola pública. Até 2004, como o professor Jaime falou, eram 30 pontos e 10 pontos para os autodeclarados. Só na segunda fase. 30 pontos e 10 pontos a mais. Quer dizer, vamos dizer, se ele tirasse um, ele tinha 31 pontos. É isso só para entender. Você tem que ver isso em relação à nota final. A nota final que a gente faz, essa pontuação, é na nota que a gente chama de nota padronizada. A gente padroniza de modo a média passar a valer 500 pontos e o desvio padrão passar a valer 100. Então, digamos assim, quando eram 30 pontos, a gente estava dando, digamos, 30% do desvio padrão. 30% do desvio padrão. Exatamente. E aí, em 2013 para 2014, 2013 para o vestibular 2014, esse número foi duplicado. Então, passou de 30 para 60 e de 40 para 80. Sempre na segunda fase. Aí, com os estudos coordenados pelo professor Jaime, a gente viu que não iríamos atingir isso se bonificássemos apenas na segunda fase. Então, trouxemos as contas, como ele mesmo falou. A engenharia reversa e ele produziu um número de 52, desde que nós déssemos a mesma pontuação na primeira fase, 60 mais 20 e na segunda fase, 90 mais 30. Esse número 90 e 30 mais 30 foi o número que eles chegaram, que com esta bonificação produziria em termos em torno de 52%. E deu 51,9%. Por isso que eu disse que o trabalho dele foi excepcional. Quantos alunos entraram esse ano? O número de vagas é 3.320. É 3.320. Sempre acaba, às vezes, um número maior ou menor, porque você pode ser chamado a entrar e, por exemplo, se você tiver algumas matérias, você pular já para o segundo ano. Você pular. Tem aumentado o número de candidatos. É, foi isso. Sim, sim, tem aumentado bem. Tem aumentado. Desde 2010, 2011. O que vocês têm feito, acompanho vocês, vocês têm ido para o interior também fazer uma série de paletas. É, isso aí... O que tem ampliado nesse leque da Unicamp? Eu acho que esse é um ponto importante que você tocou. Desde que nós assumimos a coordenação em 2013, nós temos em mente que os professores devem fazer as palestras. Então, eu conto com a colaboração hoje de quatro coordenadores que todos fazem palestras. Uns mais, outros menos. Então, nós temos ido às escolas públicas conversar com os estudantes e divulgar a Unicamp e divulgar o país. E na escola particular, o professor Jaime pode dar um exemplo, porque ele foi o último que foi fazer, tem uma... um algo a mais. O estudante tem que doar um quilo de comida para a gente doar para uma instituição. O professor Jaime foi o último a fazer essa palestra e nós doamos aqui para esse centro que cuida das pessoas, que tem familiares que vêm no hospital com pessoas com câncer. Aí no Boldrini. Não, não é Boldrini, é um outro nome. Acho que é bom pastor. Eu sei. Acho que é bom pastor. Bom pastor. Mas isso daí eu acho que tem divulgado porque, infelizmente, as pessoas não sabem o que é o país e acho que nem a Unicamp. Sabem que existe um hospital, mas a Unicamp não. Agora, Madigo, mas vocês não se restringem só a Campinas, né? Não, não. Eu queria que vocês falassem um pouco desta coisa da ampliação no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, o ano passado nós aumentamos cinco cidades e este ano... Ou seja, nós fazemos a prova lá, é isso? Exato. A primeira fase nós vamos fazer este ano, agora em 2017, em 30 cidades. De São Paulo. De São Paulo. 29 em São Paulo e Brasília. A única capital que ficou é Brasília. E na segunda fase, este número cai para 21 escolas. Para cá é para 21 escolas. Agora, o menino de Minas Gerais, ele tem que fazer onde? Tem que vir para a Unicamp? Sim. O mais próximo para ele... Mas se ele quiser para uma outra cidade, ele pode também ou não? Pode, sem dúvida. Eu diria que, dependendo se fosse no sul de Minas, seria São João da Boa Vista. Atenção João da Boa Vista também. Isso é parceria com quem? Com escolas públicas? Não. Conveste. Ah, é o Conveste que faz? Vocês mesmo que fazem? Vai um coordenador daqui e regimenta a equipe lá e aplica lá. É o coordenador daqui que vai montar o vestibular lá? Então, você tem total confiança no que vocês estão fazendo. Essa é a confiança, é a arte do negócio também. Sem dúvida. Inclusive, é a questão de segurança. Essa questão que ele está falando de você fazer palestras no interior, em outras escolas, para chamar a atenção das pessoas para o vestibular, está, de certa forma, ligada a uma questão que você colocou atrás das pessoas, dos diferentes cursos, da primeira fase do vestibular e do papel do país em diferentes cursos, porque nós precisamos aumentar a bonificação da primeira fase. Em muitos cursos, o que acontece, digamos assim, você bem entre aspas, falta pessoas de escola pública para concorrer. Isso eu vi no relatório de vocês, que tem alguns cursos que não tem aluno. Há uma relação direta. Quanto mais candidatos você tem, prestando, mais você vai ter depois, traçando chamados. Isso aí é óbvio que acontece isso. Só que acontece que alguns cursos não passavam números suficientes de pessoas para poder concorrer. Esse é o fato. Então, quer dizer, digamos, faltavam pessoas. Então, a bonificação na primeira fase trouxe mais pessoas de escola pública para a segunda e para poder concorrer e receber a bonificação. Antes faltava isso. Antes faltava esse número de alunos. Então, e essa tentativa também de a gente sair e ir para as escolas, divulgar o programa, isso também é uma tentativa de fazer mais pessoas para o estado de vestibular. É justamente nessa direção. Quanto mais você tiver, mais você vai conseguir trazer para dentro. Você quer fazer um omelete, você precisa de ovos. Sem dúvida. Isso sem dúvida. É a verdade. Entendi. E muitos casos faltavam. Há uma grande diferença nisso. Não, porque quando a gente vê um mapa de distribuição de candidato vaga, tem alguns cursos que eles são muito baixos. E aí você, faltam candidatos. É nesses cursos que faltam candidatos. E mais, nesses cursos também você tem que ver cursos, aqueles que são cursos noturnos. Isso é um aspecto importante. Quando a gente fala em inclusão na universidade, a gente tem que olhar para curso noturno. Então, é o seguinte, eu vou ter que fazer um breve intervalo e nós vamos falar sobre curso noturno no próximo bloco, está certo? Tenho que encerrar esse bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que nós estamos falando sobre o programa vestibular da Unicamp. E eu recebo aqui nos estudos de RTV, o professor Edimundo Capelas. Eu e o professor Jamen Vaz, da Comissão de Vestibular da Unicamp e ambos professores do Instituto de Matemática aqui da Unicamp. Nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o programa vestibular da Unicamp. E eu recebo aqui nos estudos da RTV, o professor Edimundo Capelas e o professor Jamen Vaz, ambos da Comissão de Vestibular da Unicamp e também professores do INEC. Bom, eu tinha feito uma pergunta, o Jamen ia começar a responder a questão dos cursos noturnos da Unicamp. Queria que você falasse um pouco da estrutura dos cursos noturnos da Unicamp. Eu acho que, do ponto que eu estava falando, acho que nada melhor do que um exemplo. Eu vou pegar o curso de Engenharia Química, eu conheço bem o curso, minha esposa é professora lá. O curso tem curso diurno e tem curso noturno lá. No curso diurno, esse ano, o número de alunos, de candidatos aprovados, matriculados, na verdade, de escola pública, no diurno, no integral, foi em torno de 40%. E no noturno, foi de cerca de 60%. Números redondos. Números redondos. Aí você fala, bom, por que? O que aconteceu com essa diferença? Vai olhar quantos se inscreveram, o número de inscritos no vestibular, para o curso diurno. Era cerca de 20% de escola pública no diurno. No noturno, eram 35%. E isso acontece em Engenharia Elétrica diurno, Engenharia Elétrica noturno. Economia, com certeza, a mesma coisa. Economia diurno, economia noturno. Ciências Sociais diurno, Ciências Sociais noturno. Acontece em todos os cursos. E acho que não preciso ficar discorrendo muito, por que isso? A pessoa, obviamente, que precisa... Ela tem necessidade de trabalhar. Tem necessidade de trabalhar, ela precisa sustentar a família. Não é só uma questão, às vezes, de você falar, ah, vamos dar uma coisa, uma assistência estudantil. Para muitos casos, a pessoa precisa trabalhar mesmo, porque o dinheiro dele ajuda na família, para sustentar a casa. E, às vezes, não é só um jovem de 18 anos que está fazendo vestibular. Não é só esse perfil, não. Então, se você está olhando para você fazer a inclusão, trazer essa pessoa, você tem... Eu penso que o foco tem que ser no curso noturno. Você tem que abrir mais vagas noturnas. No curso noturno. Que é onde está a procura maior. Exatamente. A procura é muito maior de candidatos, de escola pública, no curso noturno do que no diurno. Não tenho dúvida disso. Esses são os dados que mostram. Esses são os dados que mostram isso. Sim, sim. O curso noturno é um pouco mais longo, não é? É um ano a mais, não é isso? Sim, dependendo do curso. Dependendo do curso, é um ano a mais. É, depende do curso. Eu sei porque na economia, se é durante o dia, eu sei porque a minha mulher dava aula lá. Durante o dia, são quatro anos, a noite é cinco. Sim, sim. As engenharias, a engenharia aqui é uma coisa. Cinco e seis. É cinco e seis. Igual arquitetura, cinco e seis. A arquitetura também é cinco e seis. Quer dizer, no fundo é um ano a mais que o jovem fica aqui. Em geral é um ano a mais. Em geral é um ano a mais. Mas a procura mostra, isso que é importante deixar claro, que a procura dos alunos da escola pública, a procura para o noturno é muito maior do que por de hoje. Sem dúvida, sem dúvida. O que é os números da química? Os números... Do que? Dos inscritos? A licenciatura em química? Não. É um número alto. Não, você está falando dos aprovados? Dos aprovados e matriculados. Química tecnológica, que é o curso noturno. Esse sempre foi o curso que teve o maior número de candidatos aprovados à escola pública. Esse ano passou... Isso é uma coisa importante falar. Esse passou de 80%. Sempre, mesmo com a... Por quê? É porque, será que eles trabalham nessa área? Sim, porque você tem muito curso técnico de química. Aí a pessoa se forma, continua trabalhando em algum lugar e aí busca fazer depois um curso superior em química. Perfeito. Então, esse é um curso voltado diretamente para esse tipo de pessoas. Então, mesmo antes de ter aumento, esse aumento da bonificação que a gente teve, o curso de química tecnológica noturno beirava os 70% de escola pública. Olha só. Mesmo assim. Agora ele aumentou mais ainda. Então, é 80%, 80 e poucos por cento. Perfeito. Aliás, você vê, não foi tanto aumento. Exatamente, você já tinha. Eu acho que esse dado é importante. Na verdade, a bonificação, se dá um aumento da bonificação, ela acaba sendo, principalmente essa que a gente acabou dando agora, que já era, mas agora foi mais ainda, ela se sente mais nos custos de maior procura. Nos custos de maior procura do que nos de pouca procura. É, nos custos de maior procura. É, onde a bonificação se faz, o efeito dela se mostra mais forte. E, realmente, como o professor Jaime acabou de falar, os números que tem, os cursos que tem concorrência acirrada com a medicina, que houve 220 candidatos por vaga e arquitetura. Esse ano foi 220 por vaga? 220 candidatos por vaga e arquitetura 114. São os dois únicos cursos acima de 100 que nós temos na Unicama. Realmente. Aumentou a barbaridade a medicina. Aumentou, porque deve ter um... Pelos números que a gente tem historicamente, que eram 170, não sei o que, então... Não, este ano nós temos 220. E com essa bonificação, foi disponibilizado na primeira fase um número bastante alto para candidatos, como o professor Jaime acabou de falar, um curso altamente concorrido. E nós, hoje, temos 65% de estudantes matriculados, advindos da escola pública, no curso de medicina. 65%? 65%. Então, se fosse cotas, brecava nos 50. O número, deixa eu ver se eu não me engano agora. Se eu não me engano, a gente teve 76%... 76 candidatos que entraram, matricularam-se. E se você tivesse uma política de cotas, você teria metade, 110 vagas, 50, não é? 50. 55. 55, desculpa. Então, você teria 21 candidatos. Quer dizer, a política do Paes colocou 21 candidatos a mais. Ele colocou mais do que teria a política de cotas. Isso é bom deixar claro. Eu acho que é muito importante. Uma das coisas importantes é deixar claro que esse programa que a Unicamp criou, que a USP também tem algo semelhante. Tem um similar. Tem um similar. Depois que a Unicamp fez, a U3 fez um similar. E a unidade de pretos, pardos e indígenas, matriculados... O número de vocês é alto aqui que a gente viu também. Foi 31 em medicina. 31% em medicina. 31 candidatos. Se você tivesse usado os 35% dos 55, daríamos 20, mais ou menos. Sim, mais ou menos. Então, foram 11 a mais também. Foram 11 a mais no autodeclarados preto, pardos e indígenas. Que é a coisa do que nós estamos contrapondo, o Paes e o sistema de cota. Eu acho que isso é importante deixar claro para o telespectador ou o jovem que vai fazer esse tribular, que nessa diferença da pontuação que foi dada pela Unicamp neste ano, ele possibilitou a entrada maior de alunos de escola pública e tanto de autodeclarados pretos, pardos e indígenas. E nos cursos concorridos, isso que é importante. E nos cursos concorridos, eu estou impressionante com isso. É, porque você ia falar, o que interessa para alguém que quer buscar a inclusão social, melhorar a vida? Que ele entre num curso de ciências esotéricas ou num curso de ciências médicas? Sem dúvida. Se a questão de ascensão social é isso que importa? O curso de engenharia química, não estou deixando de lado os outros cursos. Sim, mas são os cursos que promovem, claro. Mas estamos falando na questão da ascensão social financeira e rápida. Sim, claro. Essa é uma diferença brutal. E a gente precisa lembrar também que tem outro lado. Por exemplo, um curso de dança, eu acho que nós não vamos conseguir 50% de dança. Não, 50% de escola pública, sem dúvida. É isso. Mas eu acho que essa é uma questão de habilidade específica, que é a questão também de empregabilidade também. Exato, exato. Tem várias questões que pesam nessa análise. Não que não seja importante o nosso curso, são os melhores que tem. Mas esse ponto é importante você lembrar. Um segundo só, Jair. Eu toquei nesse assunto porque a média nossa é 50%, mas o que diz a regra é curso e turno. Então eu acho que isso é muito difícil você cumprir 50% de turno, curso e turno. Então, por exemplo, o curso de engenharia e química que o professor Jair me citou. Nós temos que ter, para cumprir a meta, 50% de estudantes advindos de escola pública no diurno e no noturno. Ah, e no noturno. E no noturno. Tá certo. Então isso daí eu acho que é difícil. Mas, na média, nós já cumprimos com um ano de antecedência, com certeza. Eu estava falando desse efeito das pessoas entrarem. É interessante, pegando o caso da medicina, que chamou muita atenção na mídia, curso de medicina. Sempre os primeiros colocados em medicina foram do país. Sempre, né? Sempre. Sempre aconteceu isso. Porque como é um curso muito disputado, veja, você está pegando pessoas ali, quando eles estão passando, são pessoas muito boas. E você dá bonificação para essas pessoas do país, eles que estão todos misturados, eles passam lá para cima. Então eles sempre foram os melhores. Agora aconteceu que esse ano a gente trouxe mais pessoas. Porque antes acontecia o seguinte, você passava esses tantos pessoas, eles eram chamados. Como eles, aliás, eram muito bons, eles passavam em quase todos. Sim. Por aí. Não, aliás tem muito. Isso é muito comum, aluno de medicina. Não, todo mundo. Esse top da medicina, ele entra em todas. Ele entra o Unifesp, o USP, o Unicamp, Santa Casa, Ribeirão Preto, ele entra em todas. Depois ele escolhe. Onde ele prestar, ele entra. É, tanto que, por exemplo, o que acontece entre a primeira chamada... É o número de vagas que sobra depois. Historicamente acontecia, entre a primeira chamada e aqueles efetivamente matriculados, curso de medicina podia acontecer, se você pegasse apenas escola pública, né? Podia cair pela metade, às vezes caía um terço, sabe? Teve ano que teve 40 e poucos por cento e depois se matriculou 15. Então, mas, de qualquer forma, passavam eles em cima, logo era o grupo dos primeiros colocados, né? E só que depois, como eram poucos, acabava, eles escolhiam um outro lugar, não entrava uma quantidade, diminuía bem. Agora, com esse ano, não. Quando passaram mais pessoas, aí o efeito da bonificação foi bem maior. Mas eu vejo o seguinte, que é interessante falar, bom, mas esses que passaram, né? Que deram pontuação a mais e passaram, eles eram bons candidatos, vamos assim dizer. Só para você ter uma ideia, o último colocado, que passou da primeira para a segunda fase, usando a bonificação, ele passou da bonificação, tá bom. Agora, se você tira a bonificação dele, com o que ele tirou na primeira fase, ele teria passado em qualquer outro curso da Unicamp. Pronto, então, perfeito. Entendi. Menos medicina, né? Menos medicina, mas ele teria entrado em qualquer outro curso. Mas ele teria entrado em qualquer outro curso da Unicamp. Se ele não tivesse bonificação nenhuma. Se ele não tivesse bonificação nenhuma. Os caras são bons. Então, vamos dizer o seguinte, eu acho que isso mantém, inclusive, o padrão da universidade, que é a questão da meritocracia, tá certo? Sim, esse é o padrão. Eu acho que o importante, o que as pessoas, às vezes, podem gostar muito, mas a universidade é um lugar da meritocracia, né? Você não pode também aprovar uma pessoa que não saiba nada. Essa é que você está colocando um profissional no mercado. Sim, verdade. Essa é uma responsabilidade da universidade. Na hora que ela ia dar uma chancela que assina o diploma de alguém, né? Você está colocando um profissional competente que é, e a competência só se dá através da meritocracia, né? É esta que nós temos que ter esse quadro bem claro na cabeça, que não é um lugar para você colocar gente que não tenha condições de cursar, né? Eu acho que o Paes cumpre muito bem isso. Isso que é isso. Contrariamente às cotas. Exatamente. Eu acho esse aspecto interessante, porque há essa variabilidade. É uma disputa. São dois grupos do fundo que estão disputando uma vaga. Para um grupo que teve menos oportunidades, você está dando uma bonificação para detectar o parávulo. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, a gente escuta críticas, não sei o quê, né? Ah, você dá vaga para quem... Mas ele merece, ele tem que ter. Ele fez merecer. Ele tem que ter. Se ele não tivesse estudado... Se ele tivesse esse apoio, não teria. Nós teríamos uma situação completamente contraditória, né? O ensino de segundo grau público não é bom, o de terceiro grau, que é excelente, gratuito. Então, você teria uma contradição que só entraria quem estivesse em boas escolas privadas. Essa política afirmativa é justamente para contrapor esse lado. Eu vejo que o importante, a questão de você falar, é estar bem preparado ou não estar bem preparado. Exatamente. Então, a pessoa vem só a bonificação, se ele não está bem preparado, só a bonificação não faz milagre. Não faz milagre. Não faz milagre. É isso que tem que deixar claro para quem está nos ouvindo, para quem tem às vezes críticas a essas políticas de inclusão, sejam elas quais forem, mas a nossa é o Paz, tem o Ascola. Então, é que você tem que dar uma chance maior. E o Paz, o que ele mostra é o seguinte, mesmo dando, só ela não faria entrar o aluno. Se ele não tivesse um mérito pessoal, não entraria. Então, o aluno que está entrando, ele está garantindo, ele está sendo garantido pela meritocracia dele, inclusive. Muito provavelmente agora, depois desse resultado, o outro grupo vai estar tentando estudar mais para tentar compensar isso. Eu acho que isso é muito importante para aumentar essa concorrência entre eles, nessa busca de uma melhora de vida. que realmente você fazer universidade é uma questão de você buscar uma melhora de vida, uma política afirmativa para você, familiar. Eu acho que isso que é super importante. Eu queria agora tocar no assunto, que é o seguinte. Eu sei que uma das coisas que foram, que mudou na gestão de vocês dois na Comissão Permanente do vestibular, foi a mudança da redação, que era na primeira fase, não era isso? A redação era na primeira fase, era eliminatória, não era na primeira fase. Não, não é esse o termo. Não é isso, não é? Não. Mas a redação era na primeira fase. Era. A redação era na primeira fase. Você só não podia tirar zero, não era isso? Isso. Zero você não pode até hoje. Até hoje não pode tirar zero. Então, isso é uma boa coisa só para explicar, porque tirou a redação na primeira fase e jogou para a segunda fase. Isso é importante. E o que é importante falar para ver o que alterou no estudo aí? Bom, antigamente, até o 2014, para o vestibular de 2015, a redação era na primeira fase e o estudante, dependendo do curso, a redação variava entre 9,5% e 13,5%. Quando nós fizemos a proposta para mandar para a segunda fase, depois de um estudo feito pela coordenação de pesquisa, nós fizemos a proposta de jogá-la para a segunda fase e valer 20% da nota final para todos os candidatos. Aumentou, então? Isso é diferente. Vale 20% da nota para todos os candidatos e todos os cursos. O que não era até então. Até então não era, porque ele tinha uma avaliação em função do curso que ele ia fazer. Se ele fosse fazer engenharia, valia menos, se fosse fazer humanas, valia mais. Não, o curso colocava o valor... O valor, o peso. E só para você ter uma ideia, o curso de artes cênicas é onde mais valia. Valia 13,5%. Sim, porque é o uso da palavra. E hoje não. Hoje, do vestibular de 2015 para cá, 20% para todo o candidato de qualquer curso. Eu acho que o professor Jair pode complementar... Só que o Jair vai poder complementar no próximo bloco, e nós temos que fazer um breve intervalo do nosso Palavras Cruzadas de hoje, que eu estou conversando aqui com o Edmundo Capelas e o Jair Menvaz, da Comissão Permanente do Vessibular, e nós estamos falando sobre o programa vestibular da UNICAN. Até já. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o programa vestibular da UNICAN. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Edmundo Capelas e o professor Jair Menvaz, ambos da Comissão Permanente do Vessibular da UNICAN e ambos professores do Instituto de Matemática. aqui da UNICAN. Bom, eu queria voltar ao que o Jair me falasse um pouco sobre a questão da redação. Bom, como a gente estava comentando, a redação passou há cerca de dois anos atrás, da primeira para a segunda fase. Basicamente, qual o principal motivo para ter acontecido isso? Quer dizer, não foi uma discussão amplamente feita em várias unidades, nós levamos essa discussão dentro da Câmara do Vessibular, fomos em várias unidades, todas as unidades quiseram nos receber para discutir, eu e o professor Edmundo fomos para explicar a necessidade de a gente fazer essas mudanças. Tinha uma, a mais assim imediata, óbvia, era a questão logística. Em que sentido? Nós acabamos de falar que nós tivemos 77.760 inscritos. Vamos arredondar para 75 mil. 75 mil, a gente faz dois textos. A redação, o candidato tem que fazer dois textos de gêneros diferentes na redação. Então, são 75 mil, 150 mil textos a serem corrigidos. Só que esses 150 mil, eles são corrigidos por dois corretores. Dois corretores distintos, não é só uma correção. São duas correções. Já estamos em 300 mil. Estamos em 300 mil. Se é 300 mil. As notas dos dois corretores, a diferença entre elas é maior que uma certa quantidade, vai para uma terceira correção. Aí já passamos, vamos dizer, um número pequeno. Aí já caiu. Vamos pegar, sei lá, uns 5%, que não seja muita coisa, vai para 315 mil. Ora, imagina você ter que corrigir isso. Só que, bom, você fala, vou ter que corrigir isso, tá? Você pode pensar em, tá? Bota um monte de corretores fazendo isso. Mas aí você tem a qualidade da correção. E se a correção não for boa, como eu falei, a diferença das duas notas gera cada vez mais novas correções. Então, você tem que ter dois corretores bem treinados. Sim, porque só lembrando que não é uma correção só do português. Não. É a correção do conteúdo e das ideias. A redação tem um agrado específico. É. Não só do aspecto técnico da redação, mas do aspecto ainda da qualidade dela, do texto dela. As duas coisas são avaliadas. Então, quer dizer, você tem tudo isso. Aí você tem que ver espaço para corrigir treinamento para essa equipe e tudo mais. E isso num certo intervalo de tempo. Entre ele fazer e a nota ter que ser divulgada. Isso. Então, chegamos a um ponto que não dava mais para continuar mantendo o que é o principal para a gente. A correção de qualidade. A qualidade da correção é o que a gente preza acima de tudo. Que mantém. Então, a gente poderia correr o risco de perder, vamos dizer, a mão disso aí. Então, a gente quer que o aluno tenha uma correção da redação dele que seja a mais justa possível. Perfeito. Então, tinha esse aspecto. Tinha um outro também na discussão, que era você misturar a nota da primeira fase, ela envolver a prova da redação, que por mais que você faça uma correção objetiva, com uma grade bem objetiva, ela acaba não sendo totalmente objetiva, com uma prova de múltipla escolha. Sim. Está numa mesma nota. A gente tinha, por vários motivos que acho que não cabe, aqui o programa não dá para discutir isso em detalhes, combinar essas duas notas não nos parecia adequado. Então, por esses dois aspectos, a gente sabe que a redação devia ter a nota só dela. Porque ela estava misturada com as múltiplas escolhas na primeira fase. Eu quero fazer uma pergunta. Quem que são as pessoas que corrigem a redação? São professores de onde? Bom, aí tem todo um trabalho que demora em torno de oito meses. É feito uma oficina de redação. Quer dizer, o trabalho, por isso chama a comissão permanente de vestibular, porque é direto, você não para, na verdade. Nós temos uma oficina de redação que esse ano já ocorreu. Todo ano tem, se é bem lembrar que todo ano tem a oficina de redação. Tem um X, são 120 vagas para professores de escola pública, são mais 120 vagas para professores de outras escolas, as particulares, e tem 100 para estudantes de último ano de graduação e pós-graduação. Esse ano teve, se não me falha a memória, o número exato, 324 pessoas que fizeram essa oficina. Faz a oficina, que é um treinamento para... Não, o treinamento vem depois. Essa é uma oficina para esse gigantesco número de 324 pessoas possíveis, possíveis candidatos a corrigirem a redação. Ah, tá. Entendi. Aí, nos próximos cinco sábados, agora no mês de outubro e no mês de novembro, ou no mês de novembro, não, no mês de outubro e no mês de novembro, tem um em dezembro, na primeira semana de dezembro, são cinco finais de semana, onde existe o treinamento. Então, existe uma comissão que seleciona esta banca, possível banca, que vai fazer um treinamento com as redações do ano passado. Então, essas pessoas fazem durante cinco sábados consecutivos... Um treinamento com as provas que já foram corrigidas no ano passado. Que já foram corrigidas no ano passado, para estudar a grade, como é que é feita, e montam, fazem uma prova entre eles, e aí são pescados os melhores para a correção. Quantos soltou do trabalho na correção? Foi no 90, foram no 92 e caiu para 46. 44. 44. 44, é. O que o professor Jaime estava falando, o número era muito grande, de 92 corretores. E aí o nível ficava meio que distorrente. E quando você reduziu para 44, ficou bastante bom, em particular, acho que o professor Jaime sabe falar... Não, na verdade, você vê que o número de redações diminuiu muito, o número de candidatos que passam para a segunda fase é em torno de 15 mil, mas a gente também diminuímos, se vê, de 92 para 44, a diminuição é bem menor do que a proporção que tinha antes, de 75 mil, digamos, para 15 mil. É que também, ao mesmo tempo, os corretores corrigem menos provas agora. Ah, sim, porque é completamente, na primeira fase tem que fugir toda a redação. Não diminuímos a mesma proporção, para eles continuarem tendo o mesmo trabalho que tinha, não. Nós também diminuímos a carga de trabalho para poder garantir que aí a correção fosse mais fidedigna, a qualidade da correção fosse melhor. Então foram melhores corretores, melhores selecionados e com menos carga de trabalho. Então, uma vez selecionado esse grupo que vai corrigir a prova, são, do ano passado foram 44, existem seis monitores que fazem um link entre o presidente da banca e a banca, elaboradora e corretora, faz um link... Só uma pergunta, a prova é toda elaborada pela própria Unicamp, né? Pela própria Unicamp. Eventualmente pode ter algum membro, seja externo... Não, 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 isso não interessa, mas é a Unicamp que elabora, pode ter membro interno e externo, isso é o critério da comissão. É, elaborada pela respectiva banca. Existe um presidente com membros e cada banca faz a sua proposta e tem uma coordenação acadêmica. Para cada área de ensino tem um grupo que vai... É, eu diria que para cada disciplina que constitui o vestibular. Quando a gente está falando dessa intendência do vestibular, é muita gente, porque você vai receber como é que é feita a coisa física dessa intendência aqui e nas 30 cidades. Bom, nós temos uma coordenação de logística que faz esse estudo. É selecionada a capital, São Paulo, onde tem de 10 a 12 escolas. Então, para cada escola tem um coordenador. E esse coordenador monta a sua equipe, que é composta de um auxiliar de coordenação, um número X de fiscais, dependendo do número de candidatos na escola, tem uma regrinha para isso. Um número Y de auxiliares de fiscal e um número Z de apoio, que são aqueles, em particular, da escola, que fazem todo o trabalho de café, banheiro, essas coisas todas. Isso a universidade paga? A Conveste paga. No caso, a Conveste paga. No interior é a mesma coisa. Exatamente. Quantas pessoas se mobilizam para fazer o vestibular? Eu nunca fiz essa conta, mas não é difícil de você fazer. Se você pega 70 mil para arredondar, dá em torno de uns 3 mil. Muita gente também. Você pega uma escola de 50 salas, 50 salas já são 55 fiscais, porque tem 10% que são os volantes. Aí você pega os auxiliares, já dá quase 100 pessoas. Isso numa escola. Exato. Você multiplica por 20 escolas. Então chega para... Nossa, mas chega não é? É, chega em torno de 3 mil. Chega 3 mil. O volume é gigantesco isso daí. É gigantesco. Esses números... Eu queria saber no lugar da segurança das provas. A Unicamp prepara a sua prova na coordenadoria acadêmica e essa prova vai para uma gráfica, onde essa gráfica trabalha 24 horas e sempre tem pelo menos um coordenador com o pessoal da Conveste fazendo a impressão das provas. As provas são embaladas e são trazidas para o que nós chamamos de cofre, que é uma sala que fica vigiada 24 horas até o dia da entrega para o respectivo coordenador, que vai para Esse coordenador que leva as provas para a escola? Alguns, sim, e outros é uma equipe da Conveste que leva. Tá. Com segurança, com todo o esquema todo. Eu queria que vocês falassem agora o que vocês acham, o que tem de melhor no vestibular de vocês. Eu diria que tudo. Não, eu acho que você tem que trazer para você aquilo que você acredita. E o objetivo do vestibular, porque o nosso objetivo é trazer os melhores alunos. Exato. O primeiro objetivo é trazer os melhores alunos. Sim, mas agora nós temos um, eu diria que uma condição de contorno para falar matematicamente. Sim. Nós temos que trazer estudantes da escola pública. Sim, exatamente. Mas os melhores alunos de todas as escolas públicas e privadas. Isso, sim. Eu acho que é, não, a ideia é justamente, trazemos os melhores alunos das escolas públicas e privadas. É, mas sempre tem aquele que vai falar que o melhor aluno está no estado de São Paulo. Por que você não leva o vestibular para Brasília? Para Brasília nós temos, mas, por exemplo, para Belo Horizonte, para Fortaleza. Nós já fizemos um estudo e vimos e provamos que isso daí, na década de 80... Na década de 80 chegou a ter vestibular em algumas outras capitais, não é? Sim, sim, sim. Mas nunca foi nacional, foi multistadual. A minha pergunta de ignorante, existe algum vestibular nacional? Algum universitário? Ah, não, o Enem. Mas o Enem é, sim. Mas como o vestibular de universidade não tem nenhum. Que eu saiba... Nunca foi. O Enem é outra estrutura, é diferente. Estou falando com algum vestibular que alguma universidade tenha feita nacional? Eu diria que o mais próximo é o Exército. O mais próximo é o Exército, não é? Ah, tá. Jaime, o que é que tem o nosso vestibular de... Não, o vestibular, acho que tem, que é claro, ele não se trata de uma avaliação. Não é como você avaliar em sala de aula, o seu aluno, se ele aprendeu ou não. Sem dúvida. Você está fazendo um processo seletivo e você faz esse processo seletivo baseado no perfil do aluno que você quer. Sim. Nosso vestibular é claramente diferente de vários outros nesse sentido. Não é um vestibular que muitos estudantes gostam de falar de conteudista. Ele não é. É um que busca pegar aluno que saiba desenvolver ideias, entender as coisas, elaborar isso. Aluno que tenha potencial, digamos. É isso que a gente busca selecionar. E a nossa prova tenta fazer isso. Pela erradação, com o seu peso forte, seu peso grande, maior ainda agora, com as questões nas provas, que buscam avaliar isso. Então, quer dizer, eu acho que esse é um aspecto fundamental do vestibular desde a sua criação e que se mantém. Só tivemos que fazer adaptações em função da realidade. Sim, eu acho que... O primeiro vestibular foram 15 mil candidatos. Agora é um número absurdo. É um número gigantesco. E o vestibular tem essa coisa do... Eu acho que o Parraes, como você falou em algum ponto sobre a questão da meritocracia, ele vai exatamente nesse ponto. Eu acho que é isso. Então, você está perguntando se você, a pessoa tem a oportunidade de, com esforço pessoal, se ele estudar bastante, conseguir, inclusive, como eu falei, se esse grupo de estudantes consegue, com o seu esforço pessoal, inclusive, passar o que seria a eventual cota. Como foi o caso da medicina. Eu acho que o que acabou montando e os números que vocês trouxeram na medicina, ele é surpreendente. Então, eu acho, e na parte dessa questão, como eu falei, se você quer saber, pergunte para as 21 pessoas que passaram a mais, por causa do sistema de bonificação ao invés de cota, o que ela prefere? Sem dúvida. Aí, perguntar para ela. Não pergunta para mim, pergunta para a pessoa que você beneficiou desse sistema o que ela acha melhor. Porque, às vezes, na cota, ele acaba tendo, disputando com muito mais gente que se não tivesse na cota. É isso que também ocorre, dependendo da universidade. Sim, também. É um lado que nunca ninguém pensa. Se ele se inscreve pela cota, ele acaba disputando. Se fosse no vestibular, ele estaria disputando com 50. Pela cota, ele disputa com mais, com 150. Isso já é uma realidade. É um número, é uma realidade que as pessoas têm que entender na questão de cotas. Já é uma realidade. Certo ou não? Muitas vezes, se ele fizer o vestibular, estou dizendo em alguns cursos, se ele fosse fazer prenscrição normal, ele disputaria com 50. Se ele entrar para uma cota, ele vai, a cota é por 150. É o que está acontecendo, às vezes, na realidade. Estou chutando inúmeros, pode estar exagerado, mas acontece isso, tem acontecido na política de cotas. Bom, o nosso tempo acabou. Queria agradecer imensamente ao Edimundo, Capelas e ao Jair Minguas, por terem vindo aqui ao Palavras Cusadas, para falar um pouco desse programa de vestibular da Unicamp, que foi um programa inédito quando surgiu e continua sendo inédito. Eu acho que, face aos outros vestibulares que nós temos aí, de avaliação. E nunca perdemos, eu acho que essa é a cara da Unicamp, não perder essa coisa da meritocracia. E o Paz é um projeto fundamental para você tirar os melhores alunos da escola privada e da escola pública, principalmente, que é o nosso objetivo. É essa, porque nós somos formadores de profissionais. Esse é que é o papel da Universidade e o papel da Unicamp. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cusadas. E o próximo Palavras Cusadas